Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 23 de março, está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda Câmara julgou e aprovou 92 processos. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram os conselheiros Fabrício Mota e Humberto Ardar, que realizou a primeira sessão após a posse no dia 18, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior e Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe o trabalho do Tribunal nas redes sociais e na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.